E aí, mano, não é possível, velho, não tem mais pé de cabra aí. Faz uma pressa aí. O bacana é que o telefone não funciona, né? Não, mas não funciona, não, não dá pra pegar. Perfeito. Não tem cheiro, mano. Oh, meu Deus. Não, não tá batido aí com a loja roxa. Tô doido aqui. Falei, eu falei. Para com isso. Olha, um grito desse teu aí foi uma instalação nossa aqui. E aí, com o bicho. Olha, que eu acho engraçado. Olha, tu viu aquela menina aqui dentro, velho? Tu viu aquela menina aqui, se ela entrar, se ela tá... Ela ia ficar desesperada, velho. Ele me espalha com isso, velho. Tá bom, cara, velho. Isso é um abismo, moleque. Ele tá nervoso, que ele tá indo, assim, tá nervoso, velho. Olha, velho, tá chorando, velho. A gente vai morrer aqui, velho. Eu tô que nem a Pietra, já, bicho. Eu vou morrer aqui, cara. Os caras filmaram, já é maravilhoso. Eu vou ver o filme novo daqui, porra, que tá o cara. Bote aí, pô. Bote aí, pô. Bote aí, pô. É, pô, tem um cara que pertence aqui, porra. Você é doido, bicho. Você é fero, caralho. É, mas lançou agora, cara. Tem um debug no meu peixão aqui, velho. Porra. Tiraram a minha camisa aqui, que tava bem arrumado, cara. De porra. Eu tava bem arrumadinho, caralho. Caralho. Deixa eu agunhar, velho. Deixa eu agunhar. É que, praí, eu tô bem fechou, tô bonzinho, velho. Eu também. Tô bonzinho, velho. Com uma dor de cabelo. Com uma dor de cabelo. E, Vinha, tu acha que a gente não consegue... Ah, não. Amei o buraco, hein? Já! 10 minutos. Passar de 10, a gente começa a quebrar. O que é que a gente está? Bonilha. Pá, mais pra samba, caralho. Eu quero sair, olha. Caralho. Porra. Tem que acabar o ingresso, né? O que é, cara? Pega. 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 Você tá gozando aí com o nariz, né? É, eu estou passando no bom já, velho. É, eu estou te falando, velho. aaaah eeeh moleque da um tempo eu to cudido velho eu to te falando eu to agonhado eu to agonhado eu to agonhado porque eu to agonhado eu to agonhado eu to agonhado eu to agonhado cara cara